O motorista não seja atendido, dirigem-se ao operador de transporte, ao motorista, e o motorista conversará ou só sairá com o transporte após o domínio do idoso estar sentado. E aí isso que me chamou a questão das carterinhas, que dão acesso à gratuidade para as pessoas do lote. Como é que eles podem fazer essa carterinha, pedir essa carterinha? Isso, nós temos postos de pedidos para a área de toda a cidade, temos uma sede da Epipó, temos também, no fim de ônibus, dos shoppings Rio Maquê e de Rio Rapa Picô, onde o idoso decidiu dirigir-se levando a identidade e encontrando a direcência para solicitar o seu cartão da gratuidade. Então, temos, nós também podemos se identificar e podemos apresentar somente a sua identidade. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. É muito importante a população ter consciência que no artigo 3º do Estatuto da Pessoa Idosa, que esse mês está completando 20 anos, o artigo 3º ele traz que é a responsabilidade da família, do poder público, da sociedade e da comunidade respeitar e assegurar os direitos da pessoa idosa. E o transporte público não é diferente. É muito importante que a toda a sociedade e o poder público estejam engajados para que seja efetivado esse direito à gratuidade, o direito à prioridade, mas principalmente o respeito. O respeito ele precisa ser uma conscientização.